Retrato Português Em língua portuguesa, intento o teu retrato português, renascido em Portugal de Abril. O teu retrato inteiro de vinho e de tabaco. O teu retrato opaco de sonhos e latim. Em língua portuguesa, no ocaso do medo, com que palavras livres construa a tua voz? De serra e trigo, de mar e morte cedo, a tua voz queimada de guerras e de vento. Que em língua portuguesa contou a dor de África. Que em língua portuguesa foi escrava em Paris. Que deu a volta ao mundo, levando junto ao peito a guitarra doente onde um país adormecia. Em língua portuguesa, minha pátria salgada, intento dar-te um rosto e sei que falta o verbo Para dizer no teu nome as quatro folhas do trevo, perdido sob as ondas no regresso das Índias. Mas guardo este retrato e quero em mim o fogo das searas, crescendo ao res da tarde acesa. Para que a voz me construa por dentro deste tempo português, renascido em língua portuguesa. ! Te